Galera, vou fazer um negócio aí que eu tenho que fazer. Não é possível. Só que vai dar confusão. Acho que não, né? Mais um só. Vamos embora antes que chegue alguém. Será que vamos tomar outra chuva, seu americano de ará, que indiano? Aí, ó. Vai ter mais um, hein? Já, já. E não vai demorar muito, hein? Eu já não estou vestindo em capa mais. Só tomar chuva no lobo e seco ao vento, que é de tudo isso. A água na pista. Inundar a pista. Ficar a chuva. Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui. E eu vou meter. Ah, moto diário. Será que vai? Vamos ver a altura, hein? Você viu o caminhão? Sei lá. Sei que eu vou passar nessa porra também. Levanta os pés aí, Jesus. Arreda só que a gente não vai dar. Só vai, Pé Azar. Levanta os pés, Jesus. Não vai pagar a moto, não. Ferveu, bicha véia. Ferveu, bicha véia. Ah, pena que vocês não viram esses americanos, caraca. Mas ferveu. Os caras tudo parados. O ultra não para não, porra. O ultra passa em qualquer lugar, bicho. Olha, tem até uma rima. O ultra passa, né? Literalmente passa. Dá uma molheia, a bunda toda de água. Ah, bicho véio. Oh!